Para aquela pessoa que está terminando ou é recém-formado Quais são as características nesse caso? Primeiro vamos olhar a sua realidade e como é que o planejamento vai te dar uma força Para você impulsionar a sua carreira A sua realidade é o seguinte, você está na faculdade ou acabou de sair Você ainda está num ambiente bastante intenso De relacionamentos de contatos frescos, né, digamos assim, recentes Com dois públicos importantes Um são seus colegas de faculdade, né Seja os que vocês estão estudando com ele agora ou que você terminou de estudar esse ano Um ano passado, um ano e meio atrás, etc Por quê? Porque esse pessoal, esses seus contatos, seus amigos, eles estão espalhados por aí em algum lugar E, de repente, você pode, através desses contatos, fazer alguns tipos de trabalho Que eu vou explicar já já O que você pode fazer à medida que você vai entendendo e evoluindo nos conhecimentos de planejar e controlar a obra O outro público muito importante para você são os seus professores Eu tenho certeza que vários dos seus professores, eles atuam no mercado Ou mesmo que hoje estejam intensamente na área de educação Atuaram no mercado e têm bons relacionamentos Então, o que é que eu sempre sugiro para você, que está nessa primeira situação, que é estudante ou recém-formado Ative essa lista de contatos que você tem O que é que significa? Se você, por acaso, deixou, já faz algum tempo que não conversa com esses seus colegas de estudo, né, colega de faculdade Ou com seus professores, volte a conversar com eles Entre em contato, pergunte como é que eles estão, o que é que eles estão fazendo, né Em que área, em que empresa, que tipo de projeto, o que é que eles estão achando do mercado O que é que eles estão achando de perspectiva, etc, e assim por diante Reativa esses contatos e comece a conversar com eles E aí veja o seguinte Verifique nessa lista de contatos que você retomou e conversou Quem é que está em determinadas empresas E aí tem as seguintes possibilidades Possibilidade 1 Possibilidade 1 é a seguinte Eu tenho um amigo, ou eu tenho um ex-professor Ou um professor ainda, né Que talvez você ainda esteja estudando com ele Que ele atua numa empresa, ou está prestando serviço Ou é daquela empresa Que é uma empresa conhecida Não necessariamente que ela seja a maior empresa da sua região Mas, por exemplo, seja uma empresa bem conceituada É uma empresa que, tecnicamente, é bem reconhecida Que faz obras interessantes Que faz obras do tipo que você gosta Então, você pode, conversando com esse professor, por exemplo Ou com esse colega que trabalha eventualmente para essa empresa Ver o seguinte Olha, me diz uma coisa Nessa obra que tu está Como é que é o planejamento dessa obra? Vocês fizeram como? Aí, de repente, o cara diz Ah, a gente fez esse planejamento Reuniu o pessoal Definiu um cronograma Ele tem um cronograma que ele tenta seguir E aí, com os conhecimentos que você vai se aprofundando No planejamento e controle Você pode fazer algumas questões Algumas perguntas importantes Do tipo Como é que vocês consideraram os índices de produtividade das equipes? Como é que vocês organizaram? Como é que vocês segmentaram? Como é que vocês estruturaram? Dividiram a área da obra para programar esse planejamento? Como é que vocês identificaram o caminho crítico para saber o que priorizar? Como é que vocês acompanham o ritmo real de produção Para revisar, avaliar e ajustar, se for o caso, a previsão futura? Como é que vocês montam a programação de produção das equipes Ao longo da semana ou da quinzena? Eu diria que em muitos casos ele vai responder Não fazemos A gente não pensou nisso Nós não estamos fazendo isso E aí é o gancho Que aí é a oportunidade para você pegar e dizer o seguinte Poxa, eu tenho interesse em fazer isso Eu gosto disso Aí talvez você escute assim Não, mas a gente não está contratando Não tem vaga e tal, não sei o que Aí você pode fazer o que eu aconselho Que a maioria das pessoas que estão nesse estágio De estudar ou recém-formado Que de repente ainda não conseguiu uma boa colocação É o seguinte Não, não se preocupe Eu faço isso Eu tenho interesse em fazer isso E eu gosto muito da empresa de vocês Eu quero fazer isso com vocês sem custo Ou só com ajuda de custo Um deslocamento Uma pequena alimentação Alguma coisa assim Aí você pondera essa possibilidade E isso só pode ser feito Depois você rativou o contato Conversou uma, duas, três vezes com ele Ele entendeu, viu quais são as perspectivas O perfil, que tipo de obra ele está E aí, por que isso é interessante para você? Lembra que eu comentei Que era bacana você já procurar Olhar uma empresa que é bem reconhecida Na sua região Porque na hora que você começar a fazer esse trabalho E começar a mostrar resultado Surgem duas possibilidades Possibilidade de um De repente você é contratado nessa empresa mesmo Mas vamos supor que isso não aconteça Possibilidade de dois Você vai poder ir para entrevistas depois De estágio Ou entrevistas de trabalho E vai poder colocar no seu currículo Ou é que você tem alguma experiência? Não, eu tenho experiência Eu trabalho com isso Eu sei fazer esse planejamento Eu sei analisar Projetividade de equipes A partir de composições Para ver se está coerente Eu sei sequenciar serviços Dimensionar duração Dimensionar equipes Definir metas de produção Acompanhar o ritmo de produção Reavaliar o serviço restante do cronograma Para saber se está dentro ou não E até adequar de repente Avaliar o caminho crítico Para ver o que é que precisa ser priorizado Fazer um planejamento De uma programação de suprimentos E de outras pendências Ou outras demandas Para evitar e proteger a produção Para que a produção Desculpe Para que a produção Não seja comprometida E na entrevista dessa Você diz Olha, inclusive eu fiz isso Para a empresa tal Por isso que é importante Que a empresa seja Uma empresa razoavelmente conhecida Na sua região E aí você ainda mostra Eu digo, mostra o que Alex? Olha, você mostra Os relatórios que você fez Nesse trabalho E mesmo que você Não tenha um relatório De um trabalho feito Por você especificamente De uma obra Numa entrevista Você pode levar Relatórios Ou exemplos Que inclusive São muitos de obras reais Que a gente tem No nosso curso Porque no Master Como a maioria de vocês Já leu Ou ouviu algum comentário Meu A gente usa Muitas obras reais Em vários momentos E módulos do curso Obras de médio E grande porte Então você mostra Que você faz isso aqui É importante É importante Para a pessoa que está Entrevistando Que você veja isso E veja bem Ainda tem um detalhe Você que está Nessa dimensão Que eu falei De um momento Ainda muito quente De contatos Com Com Colegas De faculdade E professores A conversa Que você está tendo Com alguns professores Ou ex-professores Ela já é uma Preliminar De uma entrevista Na hora que você estiver Conversando com ele Falando que Entende Sabe fazer esse tipo De trabalho Falando que você E mostrando Exemplos Do que você é capaz De fazer Isso já é quase Que uma preliminar De uma entrevista Então isso é muito importante E aí como é que Ganha dinheiro com isso Como é que monetiza isso Obviamente com esse cargo Essa função Que você vai conseguir Obter Seja o estágio Se você ainda está estudando Seja o seu primeiro emprego Ou um novo emprego Se você está Já formado E procurando No mercado de trabalho Só o fato Dessa sua proatividade De se aproximar Com esses seus contatos Conversar com eles E instigar Poder participar E visitar E começar a desenvolver Um trabalho Digamos assim No risco No risco Financeiramente falando Você começa a fazer Um trabalho Não necessariamente Sendo 100% Reminerado por ele Talvez recebendo Só uma fração disso Para poder cobrir Seus custos Mostra que você É uma pessoa Extremamente diferenciada E aí Isso já se ressalta Numa Numa Pré-entrevista Como eu estou falando Essa conversa Com o seu Professor Essa conversa Com o seu professor Já vai servir Quase como uma Pré-entrevista E quando você estiver Na entrevista Como eu falei Você mostra Aquilo que você é capaz De fazer Imagina o seguinte A maioria das pessoas Vai para uma entrevista Eu já vi várias Enviaram o currículo São chamados Senta lá e conversa E não tem Eu vou chamar assim De uma estratégia especial Que é importante O que é essa estratégia? É uma estratégia física Física e visual Que ela é Como se fosse um portfólio Do que você é capaz De fazer E é isso que eu estou dizendo Que você vai conseguir Até mesmo Se não tiver Participado ainda De uma obra Exercitando Se aprofundando Fazendo passo a passo Cada exercício E cada módulo Que a gente tem No Master Planejamento Controle de obra Porque você vai poder Levar esse portfólio Para mostrar Olha, eu sei fazer isso Ele vai perguntar Isso é de uma obra Que você trabalhou? Você vai dizer Lógico, não Isso é de um curso Que eu fiz Mas assim como eu fiz Isso para essa obra real Eu faço para a sua também E aí você vai ter Um instrumento visual Que é esse portfólio Para mostrar E o físico Que é o próprio portfólio Que você vai deixar Na mesa do entrevistador Entendeu? Isso é um grande diferencial A gente não vê Pessoas no início De carreira Chegando com Um diferencial desse Então Se você está nessa Primeira dimensão Que é a do estudante Ou do recém formado É algo importante Para você E aí